E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a vocês aqui como abastecer o posto, quem tem carro aí, tá? O meu carro aqui é a gasolina e eu vou estar abastecendo o que eu vou estar ensinando pra vocês, tá? Primeiramente, abre aqui o tanque, já deixa aqui, tem um lugarzinho pra colocar, beleza? Vem aqui, mostra aqui na tela. Aí você aperta aqui no dinheiro, vou botar em moeda e papel aqui pra mostrar pra vocês. Então vai no dinheiro, que não tem no cartão. Aí eu aperto aqui, aí eu vou escolher gasolina, aí esse aqui é premium e esse aqui é diesel. Eu vou escolher gasolina aqui, normal, regular. Tá escrito regular. Aí ele tá pedindo muito acalma. Aí como eu tô com pouco papel, eu vou botar moeda aqui, ó. Você bota aqui em papel. Um. Dois. Aí eu vou botar um papel aqui pra mostrar pra vocês também como é que é. Abre aqui, coloca a cola. Foi. Papel. Deixa eu ver, eu vou botar mais uma moeda aqui pra ver se vai dar. Aí mostra lá quanto eu vou colocando aqui, ó. Tem dois minutos lá que eu coloquei. Eu vou colocar mais uma moeda de 500. Vou aumentar aqui também, ó. Pronto, aumentou. Certo? Vou botar mais uma moeda aqui. Enxerar. Tá, tá, ele aperta ok. Aí você pega aqui, ó, pra tirar a eletricidade da mão. E pega aqui, ó. Aqui a gente enche a nossa tela. Agora dá. Pronto, pessoal. Simples, 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 fácil, você vem aqui e abastece o carro, mais uma dica para vocês aí do canal Góis 3, né mozão? E é isso, espero ter ajudado, espero que vocês tenham like no vídeo, curta o canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais novidades. Foi? Estava olhando para lá porque... Ah tá. Vou repetir. Não se esqueçam, pessoal. Vê? Já foi. Pera aí que eu vou falar pra cá. Aí acabou, aqui ele dá um instalo aqui sozinho, ele instalou. Aí eu vou parar de abastecer. Veio 2710, eu quero meu troco. Aqui, eu vou botar aqui. Aqui, pessoal, fecha aqui, ó. Fechei. Vou pegar meu recibo e meu troco, assim, ó. A máquina ainda me dá meu troco aqui, ó. A máquina. Pessoal, simples assim. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que vocês dêem um like no vídeo, entre no meu canal e se inscreva e ative o sininho para receber mais novidades. É nóis. Um abraçozinho para todo mundo. Tchau, tchau.